Oi gente, boa tarde. Aqui é mais um vídeo pra vocês. Sejam bem-vindos, tá? Mais uma vez no meu canal. Aqui eu vou... Como eu prometi pra vocês no outro vídeo, eu vou arrancar a cenourinha e vou fazer o bolo de cenoura e vou mostrar pra vocês, tá? Pra vocês lá verem, curtirem o bolo da cenoura, tá? E eu não poderia deixar de mostrar pra vocês. Olha como está. Os meus dois peneiros de cebolinha, ó. Cebolinha de cheiro, cheiro verde. Como é que está bonitinho? Aqui do lado tem uma cenourinha de cabeça, ó. Ainda está ainda novinha, de semente que eu plantei. Aí não tem... Não dá pra ver direito. Mas a cebolinha de cheiro tá aí. Tinha como eu não mostrar pra vocês que está aqui pertinho? Tá vendo? Como é que está bonitinho? Isso aqui é uma mudinha de cor que eu plantei, fiz um outro canteirinho. Aí essa aqui sobrou e enfiei ela aqui. É como é que ela está bonitinha também. Tá vendo? Só pra vocês darem uma olhadinha na minha cebolinha. Aí, gente, ó. Mais uma vasilhinha de cebolinha, ó. Isso aí é uma cestinha de bicicleta, ó. Eu peguei, coloquei a terrinha estercada, ó. E plantei as mudinhas de cebolinha que meu cunhado trouxe, deixou ali. Eu peguei e plantei. Plantei ela aí. Como é que está bonitinha também? Essa é da mais fina. Daí, como foi muda, eu não sei como é que ela é. A minha outra eu sei que era a semente que eu plantei. Só pra vocês terem uma ideia, tá vendo? Que é onde a gente planta as coisas dão. Oi, gente. Como eu havia dito pra vocês, agora nós vamos começar a colher a minha cenoura pra poder eu fazer o bolo, pra poder mostrar pra vocês, tá? Aqui, ó. Trouxe uma vasinha de pedreiro velho que meu marido fez pra mim. Pra poder eu... se não tivesse como arrancar com a mão, mas tá... A perra tá macinha, olha só. Tá vendo? São cenouras pequenininhas, mas cenoura que a gente sabe como é que ela foi plantada, né? Ó. Eu vou colher aqui, pessoal. E agora o bolo sai. Eu havia prometido no outro vídeo pra vocês que eu ia colher a minha cenourinha e ia fazer um bolinho de cenoura. Então agora vai sair o bolo, tá? Aqui, como sai pequenininha, eu tenho que aproveitar, né? Pra não mexer. Mas... Mas não tem problema, não. Aqui, ó. Bonitinho. Aí eu vou arrancar a cenoura, vou lavar elas, trazer elas limpinhas pra vocês verem. Bota a mão na terra, pessoal. Vai que bonitinho. Aqui nós menorzinha. E não sei se estão... se... Aqui, ó. Eu tô debaixo do pé de goiaba. Eu fiz esse canteirinho de cenoura debaixo do pé de goiaba. E deu. E deu. Às vezes as pessoas acham, né, que planta não vai dar. Pelo menos pro seu consumo dar. Tem também. Mas aqui pra dar pequenininha eu vou deixar. Aí mais pra frente eu colho elas também. Aqui, pessoal, ó. Também, ó. Tem aqui, ó. Tá vendo? Eu tinha prometido pra vocês, mas aí não tava dando tempo. Meu filho tinha dentista, tinha... Eu já tinha que sair. Aí ele tá gravando pra mim. Então eu tive que esperar a oportunidade dele estar aqui pra poder gravar esse vídeo. Entendeu? Mas tá dando tudo certo. Aí depois eu tô colhendo. Depois eu vou lavá-las direitinho. Vou mostrar pra vocês. Aquelas lavadinhas, limpinhas. E prontas pra ir pro liquidificador pra fazer o bolo. Tá vendo, pessoal? Vocês terão uma ideia, ó. Que um pedacinho pequenininho de terra a gente consegue plantar segura e colher, ó. E é muito bom. É gratificante você colocar a mão na terra, assim. Coisa mais gostosa que tem. Eu considero uma terapia, né? Terra é uma coisa muito gostosa de se mexer. Ainda mais pra gente ver o resultado, assim, né? Ó, ó. Tem umas com filhinhas, outras com umas grossinhas. Mas tem. Então depois, pessoal, eu volto com vocês aí, tá? Mostrando já elas limpinhas, lavadinhas. E, se possível, já até picadinha no jeito. Já não conto de colocar no liquidificador. Mas eu vou mostrar pra vocês as lavadinhas. Pessoal, ó. Já voltei pra cenourinha lavadinha. Aqui, ó. Já tá tudo separadinho, ó. Açúcar. Dois copos desses aqui, ó. De açúcar. Meio copo de óleo, que já tá aqui. O leite. Três ovos. Basicamente, uma colher dessa aqui cheia de... Fermento em pó. E a farinha. Que é três copos e meio desse aqui, ó. Três copos e meio desse daqui. E isso aqui é pra gente fazer a calda depois, ó. Do bolo, ó. Pra botar pra cima do bolo. Tá vendo? Aí eu vou separar aqui a cenourinha que eu vou fazer o bolo. Vou lá. Vou lá. Já tá lavadinho. Eu vou cascar e vou bater. Vou fazer o bolo. Daqui a pouco, pessoal, eu volto com vocês. Com o bolo já pronto, tá? Basicamente vai ser, ó. Essa quantidade aqui, ó. De cenoura. Tá vendo que as cenouras são pequenas. Quando é do mercado, são enormes. Mas as coisas que a gente planta em casa são miúdas. Tá vendo? Mas um tamanho razoável. Então, um pratinho, ó. Tá vendo? Aí quando o bolo estiver prontinho, no ponto de servir, eu vou voltar e vou mostrar pra vocês como o bolo ficou. Eu vou partir pra vocês verem, tá? Aguarde aí. Aqui, pessoal, ó. Já piquei a cenoura. Já piquei. Já tornei a lavada de novo. O prato. E aqui eu já esqueci de colocar o chocolate aqui, ó. Pra fazer a calda. Porque sem chocolate não tem calda. De bolo de cenoura. Né? E aí no final, quando eu voltar com ele pronto, vocês vão ver como ele vai ficar. Ó, eu voltei com vocês aqui, ó. Com o bolo de cenoura pronto. Agora eu vou cortar um pedacinho dele pra vocês verem. Como ele ficou com a massa fofinha e deliciosa, tá? Só quem tá aqui pertinho que sabe o cheirinho que tá e a delícia que tá. Aí, isso é prometido, cumprido. Tá? Eu espero que vocês gostem do conteúdo. E se gostarem, deixa lá meu joinha, meu like lá e se inscreva no canal, tá, pessoal? Pra poder fortalecer lá. Vamos junto nessa luta aí. Vamos crescer. Eu vou cortar aqui pra vocês verem, tá? Aqui, pessoal, ó. Vou cortar. Tirar um pedacinho aqui. Deve ter uma hora e pouca, mais ou menos, aqui que ele ficou pronto. Vou tirar aqui. Pra vocês verem como é que ele ficou fofinho. Aqui, ó. Ó. Vou até virar ele aqui o contrário. Bora, olha o fundo dele. Ó. Olha a fofurinha do bolo de cenoura, ó. Tá vendo? Aí, ó. Quem gostou, vai lá, corre lá, se inscreva. Deixa o seu like aí, tá? Pra ajudar. Tá muito macio, muito fofinho. É isso aí. Obrigada.